Música Difícil se ter, né? Aqui é um de nós. Que quem derrubou o Palmeiras era o Flamengo e o Jesus? Foi. Foi a ideia vencedora do Flamengo. Não foi ontem, não foi o jogo de ontem. E também não foi só o humano, foi toda uma ideia desse ano. Assim como a do Palmeiras, foi o que criou o Flamengo. O Palmeiras vencedor e estruturado obrigou o Flamengo a reagir. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal e deixando seu joinha. Saudações rubro-negras.